Música Veja agora com Edson Romão Gomes, o diretor da DNT Services, a empresa de tecnologia do grupo Contic France Tour, sobre como comprar uma passagem aérea em um iPhone. Vou mostrar para vocês como que funciona o aplicativo Viajo Bem Mobile. Estou aqui no site da Panrotas usando o meu iPhone e vou digitar o endereço www.viajobem.com.br já está preenchido aqui e vai carregar o aplicativo mobile do Viajo Bem. Automaticamente, se você está acessando o serviço de um aparelho smartphone, os nossos servidores vão identificar e vão colocar para você o aplicativo preparado para a tela do seu celular e vai lhe oferecer uma experiência mais agradável, onde você vai poder selecionar alguns destinos e as suas origens, respectivamente, aqui vamos fazer uma experiência com Gonhas como origem e vamos colocar Brasília como destino. O dia que eu quero viajar, vamos escolher aqui dia 25 do mês de fevereiro, com o retorno da viagem previsto para o dia 5 do mês de março. Ok, então eu tenho o destino, a origem e o destino, a partida eu retorno, escolho quantos passageiros, algum tipo de categoria que eu queira e clico em pesquisar. Os resultados são ordenados do menor para o maior preço, independente da companhia aérea. Então, as ofertas são feitas por ordem crescente de preço. Os resultados são ordenados do menor para o maior preço, independente da companhia aérea. Então, as ofertas são feitas por ordem crescente de preço. Então, eu vou escolher um voo qualquer, ou o que dá minha preferência. E vai aparecer o resultado da busca da ida. E apresentar já as opções da volta. Escolho uma viagem de volta. E o Viajo Bem Mobile já apresentou o número do voo, a companhia aérea, o dia, o horário, o aeroporto, o preço, as taxas aeroportuárias. E eu tenho a opção de prosseguir na minha reserva. Já sou um usuário cadastrado do Viajo Bem, vou selecionar o nome do passageiro e vou finalizar a compra. Pronto. O pedido da compra foi encaminhado para o meu e-mail, a reserva e a data de expiração, o alerta a respeito das taxas aeroportuárias e uma grande conveniência, o click to call. Eu posso clicar e fazer automaticamente uma ligação para o call center. Agora, na minha caixa postal, eu recebi o e-mail com a confirmação da minha reserva, que foi finalizada com sucesso, e o prazo para pagamento dessa reserva com todos os detalhes. E também todas as instruções para eu poder concluir a minha compra. Agora, acesso o site do Viajo Bem, vou me logar para poder acessar as minhas compras. E aqui os detalhes da compra que eu fiz pelo celular. Estão todos aqui registrados. E eu entro aqui na opção pagar e coloco os dados do meu cartão de crédito e posso confirmar a compra. Até lá.